Filho, estou contando com você Não desista de acreditar Mesmo se amigos te deixarem Mesmo sem ter para onde ir Entregou seu filho Pra morrer em meu lugar Derramou seu sangue Numa cruz pra me salvar Porque Deus amou o mundo De tal maneira que entregou seu filho Filho, porque Deus amou o mundo De tal maneira que entregou seu filho Filho Filho, estou contando com você Filho, estou contando com você Não desista de acreditar Mesmo se amigos te deixarem Mesmo sem ter para onde ir Entregou seu filho Entregou seu filho Pra morrer em meu lugar Derramou seu sangue Numa cruz pra me salvar Porque Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo De tal maneira que entregou seu filho Filho, filho Porque Deus amou o mundo De tal maneira que entregou seu filho Filho, filho Filho, porque Deus amou o mundo Filho, porque Deus amou o mundo De tal maneira que entregou seu filho Filho, filho Filho, porque Deus amou o mundo Filho, porque Deus amou o mundo De tal maneira que entregou seu filho Filho, filho Filho Filho, filho Filho, filho Filho, filho Filho, filho 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 Filho